Oi gente, tudo bom? É a Lívia da Sui Store e hoje eu vou fazer um Plan With Me, um Planete Comigo, usando esse kit aqui que eu desenhei, na verdade é um kit de doodle, né? Eu fiz esse doodle aqui, vou colocar mais de perto e aí eu resolvi fazer o kit todo no preto e branco, porque é para você personalizar, já que o adesivo é fosco, você mesmo pode colorir. Eu já fiz um outro Plan With Me usando esse kit no Erin Condren, mas o vídeo estava em inglês, então eu resolvi fazer no Happy Planner em português, para vocês também verem. Eu vou planejar a semana aqui do dia 19 ao dia 25, eu sei que é o que tem, já tem umas coisas coladas, foi, às vezes eu faço os adesivos e faço uns testes para ver como é que vai ficar, mas eu vou colar por cima de tudo, porque o kit aqui é completo, para quem não viu ele tem as caixas, os checklists, os headers, os littles, a semana aqui ó, para colocar um checklist da semana, as decorações, os funcionais, as bandeirinhas, os números da semana, para trocar o número lá de cima também, tem as full boxes, as caixas inteiras, meia caixa e um quarto de caixa, tem essas aqui são as etiquetinhas de compromisso, e aqui tem as washes menores, o flag do final de semana, o banner do final de semana, as washes da parte de baixo e o week tracker aqui, que é para você colocar uma coisa especial aqui e escrever, por exemplo, não gastar, aí você escreve não gastar e marca os dias que você conseguiu fazer isso durante a semana. Pode fazer isso toda semana, acho que é bem interessante fazer um teste. Bom, eu peguei aqui o planner da Erin Condor, para vocês verem como que eu fiz o planejamento da Erin Condor, tá vendo? Eu resolvi colorir, para quem não viu o vídeo está aí na caixa, deixa eu dobrar aqui, e eu fiz o colorido usando o lápis de cor mesmo um degradê do lápis de cor mesmo. Lá tem eu mostrando o colorido, e aqui o que eu resolvi fazer? Já que as argolas do planner são douradas, eu resolvi usar a canetinha prata e dourada para colorir as minhas, os meus desenhos. Eu ainda não sei se eu vou usar a prata, eu peguei aqui uma caneta normal compactor, nunca tinha visto essa marca, mas enfim, é prata. Peguei uma Uniball Signo, que é gold, né, dourada, essa aqui eu gosto muito, e peguei essa chá prateada aqui, que eu comprei, onde que eu comprei? Ah, comprei em Cancun, quando eu fui para lá, comprei no Walmart. Enfim, eu peguei uma outra amarela que eu rachei também, que é da Uniball, eu adoro essas canetas, só que eu não acho que eu não vou usar amarela, não. Vamos ver, enfim, mas a dourada com certeza. Então, eu vou fazer aqui o planejamento da semana, e vou começar com a wash aqui de baixo. Lembrando, no outro vídeo, eu resolvi colorir primeiro, para depois colar, mas como aqui é só wash, eu acho que eu nem vou colorir ela, então eu preferi já colar de uma vez. Agora, na hora que chegar nas caixas inteiras, é melhor colorir antes de colar para o desenho tomar unidade, né, senão vai ficar meio trocado, vai ficar difícil de enxergar o que que é o que. Bom, eu vou usar a caixa preta aqui. Eu não consigo fazer esse planejamento sem dobrar o planejamento, então eu vou dar um zoom aqui. Pronto. Então, eu vou começar aqui. Não sei se vai dar para tampar tudo que eu fiz aqui, né, de porcaria, mas... Tá bom. Então, o preto tá aqui. E aí, agora, vou colocar os headers do Today, todos eles. Depois do header do Today, eu vou colocar os headers do To Do. E agora, eu vou colocar as checklist boxes aqui. Vou começar a dar mais escura. Então, eu comecei escura, menos escura, até a clarinha. Agora, eu vou voltar. Então, eu vou pular essa aqui. Aqui tem os headers para colocar o final de semana. O meu é diferente, porque, para quem ainda não sabe, eu comprei o Happy Planner errado, não é? Então, aqui, o mês de setembro, a maioria dos meses, eu tenho que trocar o dia. Então, eu fiz esses aqui, ó, para tampar o dia errado, né? Aqui, eu até pusei no mês inteiro. Aqui, eu tampei com a wash, tá vendo? E aqui, eu acho que eu vou ter que fazer a mesma coisa. Eu vou tampar com o wash aqui em cima e vou colocar embaixo. Vou pegar uma wash dourada, já que eu vou pintar algumas partes do kit de dourado. Então, vamos lá. Essa wash minha aqui, na verdade, não é uma wash, né? É uma Beco Tape. Vou cortá-la retinha aqui primeiro. E aí, ficou assim. Gostei. Ela fica um pouquinho grudenta, mas... Acho que depois deve sair, né? Se me espere. Acho que vai ficar legal, né? Porque já é bem escuro o kit. Eu vou começar... Com essas três aqui, inteiras, nesse aqui. É preto, né? Então, eu acho que eu já vou dar uma coloridinha aqui. Mesmo essa aqui ficando preta e branca, eu vou dar uma colorida nessas aqui. Ó, eu vou colorir tudo e quando acabar, eu mostro. Bom, eu resolvi deixar assim. Não colori tudo. Só dei um pop of color, né? Dei só... Coloquei só um pouquinho de tom assim mesmo e já vou colar. Tô achando que eu vou tirar isso daqui. Tá me atrasando demais. Ai, achei que ficou bem legal. E coordenou com a fitinha lá em cima. Agora, eu vou pegar um pouquinho de washi tape. Vou colocar... Aqui. Não quis colorir a washi tape. Gosto de deixar branco mesmo. Tá bom demais. Aqui eu vou colocar um header aqui de this and that. Em cima da washi. Colo e torto, né? Colo e torto, né? Para variar. Vou colocar uma caixinha aqui de correio. Que eu tenho aqui no correio. Vou colocar... Outra caixinha de correio. Que eu tenho aqui... Vou colocar uma de casa. Um título de casa. Porque eu tenho que organizar algumas coisas no armário. E eu quero tirar umas fotos também. Então, eu vou colocar dois aqui para eu lembrar disso. Aí, a minha half box aqui, vai cobrir um pouquinho. Mas não tem problema. Um pouquinho da minha washi. Aqui eu vou colocar dois headers de this and that. Um pouquinho da minha washi. 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 E mais uma semaninha pra eu marcar, o que que eu tenho que fazer. Aí pra fechar aqui embaixo, eu vou pôr uma washi tape. Só que eu vou ter que descolar aqui, não vai caber. Vou colocá-la coladinha aqui embaixo, quase igual a washi tape. Gente, como eu estou! Primeira parte da semana, aí agora eu vou pegar os números e vou colocar aqui em cima. Então, essa parte tá pronta. Vou deixá-la aqui de lado e vou pegar de quinta a domingo. Já que a gente tá fazendo aqui mesmo, eu vou continuar. Então, aqui em cima já tá pronta. Achei que super combinou. Dá um zoom aí pra vocês verem. A fita é linda, né? Ela brilha bastante. Sobrou aqui os numerinhos. Eu acho que como eles são pretos, dá pra usar no mês inteiro, dependendo do que você tem aí. Ou dá pra usar em Happy Meal, outras coisas. Aí aqui agora, sobrou esse daqui. Sobrou não, né? Ainda tem muita coisa pra colocar. Vamos testar essa sharp aqui. Eu nunca testei essa sharp no papel de adesivo. Então, eu vou fazer de estudo agora. Eu não vou usar essa checklist aqui, então vamos testar nela. Nossa, é melhor aquela da caneta. Pena que eu não tenho dela dourada. Mas eu acho que vai ficar legal, né? Como ela brilha, em vez de eu usar dourada, porque a dourada foi super difícil de colorir com ela. Não sei se é porque a minha tá com algum defeito. Mas foi meio tenso. Então, eu vou colorir com a sharp aqui, prata. E eu volto pra mostrar como ficou. Colorir aqui com a sharp. Deu super certo. Ela é super fácil de usar, né? Porque é uma canetinha normal. Dá vontade de colorir tudo, na verdade. Pra ficar tudo bem brilhante. Mas aí o desenho não vai aparecer, né? Eu resolvi colorir... Em algumas partes, igual no outro. Tá vendo? Ó, brilha. Às vezes tá brilhando meio colorido por causa do reflexo mesmo. Mas fica super legal, né? Acho que dá um tcham aí no desenho. Então, agora eu vou colocar... Aqui as full boxes. Vou colocar o Weekend Banner, que é o bannerzinho do final de semana. Bom que nem cobriu muito, né? Do desenho. Ficou bom aí. E no domingo, inclusive na terça também, mas enfim. No domingo eu vou colocar uma full box aqui. E vou colocar um important. Um header aqui de important. Porque domingo tem show do Whitesnake. E eu sou apaixonada por Whitesnake. Pra quem não sabe aí, eu sou apaixonada com rock'n'roll e heavy metal e hard rock. Desde bem pequenininha. Vai ser meu quarto show do Whitesnake já. Três no Brasil e um em Londres. Né? Esse vai ser o terceiro do Brasil. Estou super empolgada, porque eu gosto muito. Então, tem que pôr aqui uma bandeirinha, né? E vou completar essa parte aqui com wash tape. Eu esqueci de colocar aqui na terça. Eu também vou ter um show. Muito bom para ir. Então, eu vou colocar uma bandeirinha. Que é o show do Glenn Hills. Que também já foi uma vez e agora eu vou de novo. É imperdível. Pra quem não sabe, se pode perguntar aí que eu falo sobre os artistas ou bandas. Posso mandar a link ou escrever o nome deles. Como é fest, vou pôr um balãozinho aqui no domingo. E vou pôr... Vou colocar outro balãozinho na terça. Dia de rock'n'roll. Um pouco singelo, né? Um balãozinho pra representar o rock'n'roll. Mas eu ainda vou fazer um kit bem rock'n'roll pra loja. Gente, eu esqueci de colocar meu week tracker aqui na semana. Vou colocar aqui embaixo, ó. Sábado que vem. Eu não vou ter muita coisa pra fazer, porque eu acho que eu viajo na sexta. Mas eu coloquei um to do aqui. Porque caso eu não viaje, né? Temos outras opções na vida. Então, eu vou colocar aqui. Vou encher de wash. Vou colocar um coraçãozinho. E na sexta é a mesma coisa. Eu vou colocar essa peninha aqui que eu fiz. Que é um quarto de caixa. Pra anotar alguma coisa que aconteça. Se eu viajar, eu anoto onde eu fui. Enfim. Pra ficar bonitinho. Na quinta-feira, que é um dia que eu trabalho bastante. Já coloquei o tchudor em cima. Eu vou colocar... Um this and that aqui. Isso e aquilo. Provavelmente eu devo empacotar os pedidos na quinta e no correio na sexta. Então, eu vou colocar aqui a caixinha do correio na sexta-feira de manhã. Eu também vou colocar dois coraçõezinhos aqui. Lembrei de uma coisa aqui, ó. No dia 20 eu tenho que pagar... Uma conta... Tenho que me lembrar, porque eu nunca lembro de pagar. Todo dia 20 eu esqueço. E eu vou usar esse weekend tracker aqui pra lembrar das... Das minhas... Coisas de dieta. Então, sobrou aqui, ó. Três etiquetas de consulta ou de compromisso. Três half boxes. Alguns headers aqui. Outros aqui. Quatro washi tapes. Sobrou um pouquinho, né? Depois... Eu gosto de guardar as washes, porque depois que você planeja a semana e viu que não vai fazer mais nada no checklist, você pode cobrir os espaços com essas washes aqui, só pra completar a decoração. Sobrou as bandeirinhas. Hoje, essa semana eu não usei muito, né? Eu sempre uso muito bandeirinha. Então, eu vou aproveitar e vou colocar aqui. Vou colocar duas clarinhas. Aqui e aqui. E mais uma aqui também, que eu não coloquei. Agora, tem as decorações. Os números aqui, eu já falei que sobraram. Como são pretos, dá pra usar em qualquer lugar. Vou colocar umas decoraçõezinhas. Fofas. Essa aqui parece uma borboletinha, linda. Vou colocar aqui embaixo. Tchau, tchau. Agora, tem que colocar os funcionais. Ficou assim a decoração da semana. E eu vou agora escrever tudo e volto pra mostrar o resultado final. A minha semana ficou assim, decorada e já escrita. Algumas coisas que eu ainda não escrevi ainda, porque eu ainda não confirmei a viagem. Dessa vez, eu não achei minha caneta 03 da Pigman. Aí, eu usei essa 07 aqui da Stadler. Ela é boa também. A escrita, obviamente, é o T03. Essa aqui é 07, então, ela é um pouco mais grossa, né? Mas eu não me importo. Eu até prefiro, por escrever rápido, até mais fácil. É que eu preciso de uma coisa objetiva. Agora, eu vou voltar com as folhinhas para o planner. Decorei nos outros planners aí, mas aqui eu não tive tempo. E aí, é isso aí. Gostaram desse kit que tem, que você mesmo pode personalizar e colorir? Acho que ficou bem legal, né? Eu podia ter colorido mais, mas eu gostei assim, mais basicão. Ficou assim. É linda, né? A fitinha dourada, eu gostei bem. E aí? Falem aí o que vocês acharam nos comentários. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.